Rapaziada, o K-Drop atualizou e com ele chegou um novo evento muito sinistro de pirataria, rapaziada. Chegou um evento de piratas aqui, a gente vai tentar profitar desse evento de pirata aqui. Lembrando, galera, que o evento pirata é muito legal, por quê, mano? Que o evento pirata, você pode ganhar muitas coisas quando você for jogar. Tipo, você ganha esses pontos aqui quando você deposita, quer ver? Você vem adicionar fundo, primeiro deposta o seu cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo, tá, galera? Utiliza esse cupom aqui que brevemente vai ter novidades pra vocês, sorteios, tá? Com a ativação desse cupom, mano, você ganha 10% de bônus, muito bom mesmo. Se você depositar 200 dólares, você vai ganhar 24 mil coins isso aqui, 4 mil de golds, tá? Então você vai ganhar muitas chances de profitar aqui, então não se esqueça de vincar. E caso você só quer ganhar uma skin de graça, mano, o K-Drop também dou a skin de graça direto pra vocês. Cupom promocional de CSGO é 5 reais totalmente de graça pra vocês, beleza, rapaziada? Então não perde tempo. Agora, se você depositar, é melhor, tá? Eu falo pra vocês porque já gravei um vídeo aqui agora falando sobre por que esse site é um dos melhores. Vamos cá, abriu a primeira caixa aqui do K-Drop, beleza, rapaziada? Vamos dar a liquidar ali, vamos ver se vai dar um profit pra nós daquele naipe, pra começar. 85 centavos. Essa Glock aqui, eu vou fazer um sorteio dessa Glock pra vocês, beleza, rapaziada? Então deixa o like aí, comenta aí por que você merece ganhar. E se inscreve no canal que aquela Glock ali vai ser de um de vocês aí dos comentários, certo? Deixa o like, assiste esse vídeo até o final aí, tá, rapaziada? E vamos lá, vamos ver, vamos testar as novas caixas aqui. Nós temos 500 dólares para testar os eventos dos piratas aqui. Vou abrir 5 caixas e 10 pra gente ver se a gente ganha alguma coisa. Tá vendo quando a gente tá vendo aí, vai, vai. Mas dá pra ganhar faca, mano. Olha pra você ver três tipos de facas diferentes. E aí, meu Deus, mano, tem... Olha, mano, se cai a fileira de baixo, pelo amor de Deus. 5 dólares viraria quase 5 mil reais, mano. Pra mais se não for. Mas beleza, rapaziada. Por enquanto tá dando... Tá, tá pagando e não tá, tá ligado? Tá tipo, meio lero, lero, palalá, palalá, pra cá. Olha, beleza. Tá vindo muita faca próxima, velho. Agora pagou. Pagou, mas tá vindo muita faca próxima, mano. Isso aqui que me dá agonia, velho. Vem faca próxima demais. Então, tipo assim, a gente fica pensando, será que se a gente abrir mais um, vai dar um profit? A gente pensa, né, mano? A gente não é bobo. Olha, ó, essa aqui eu acho que vai pagar, hein. Pagou, pagou quase o mesmo valor, rapaziada. Vamos voltar pro início aqui e vamos tentar abrir essa de 7 dólares aqui, mano. Vamos abrir uma, depois a gente abre com mais quantidades, né? Pra gente testar direito todas as caixas, né? Beleza, veio a MP9. Não deu muito lucro, acredito eu. Beleza, eu vou abrir 5 de uma vez, mano. 5 de uma vez, 36 dólares. Pai, 36 dólares. E... Eu acho... Olha aqui, olha lá a sequência de baixo, mano. Pagou 29. Eu gosto muito do Gay Drop por causa disso, mano. Quando ele não paga, ele paga muito próximo, coisa do tipo assim, entendeu? Isso é muito bom, velho. Acabou que é muito grande pra falar, né? E acabou que não pagou tão bem dessa em round, não. Mas... Agora vai pagar, rapaziada. Eu confio, mano. Quando não paga numa, paga nem outra, velho. Eu acredito, viu? Aqui, ó. Aqui pagou demais, velho. Nossa senhora. Aqui pagou muito, velho. Tá vendo? Pagou da última. Mas aqui já pagou tudo o que nós deveria merecidamente, né, velho? Eu acho que aqui não vai pagar, justamente. A última vez que eu vou abrir. Porque esse aqui tá caro, mano. Esse aqui tá 36 dólares, velho. Você tá doido. Agora que eu não aparei pra perceber. É porque tá vindo faca, mano. E aí ficando ansiedade. Pagou. Beleza, ó. Aqui pagou. Agora a gente vai pra caixa mais carinha um pouco. Essa 17. Eu gosto muito dessa caixa, rapaziada. Eu gostei muito dela. Porque com 17 dólares dá pra você pegar muitas skins legais, mano. Quer ver, ó. Olha lá, ó. Nossa, se parar esse aqui também era bom por causa do saldo dos piratas, né? Daqui a pouco eu vou mostrar o seu saldo dos piratas. Vou abrir 5 dela, 87 dólares, mano. Vamos ver de qual é que é. 5 dela aqui. Não vou ficar enrolando muito, não. Porque eu quero. Beleza. Eu acho que vai pagar. Eu acho, né? Ganhamos 200 coins. Não pagou. Nossa, mano, eu tô esquecendo que essa caixa aqui é cara, véi. Beleza, print screen. Eu acho que vai pagar, véi. Paguei o valor do negócio. Aí, eu abri mais um. Caraca, mano. Será que eu vou ter dinheiro pra... Será que eu vou aprofitar, véi? Espero que sim, né, mano? Tá? Beleza, rapaziada. Tamo com 18 dólares. Vamos ver o que a gente vai fazer com 18 dólares. 4 dólares aqui. Eu vou tentar gastar tudo nesta última caixa aqui. Eu acho que... Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Aí eu tenho que recarregar mais, galera. Desculpa, mas eu vou abrir quantas caixas, então. Deixa eu ver se eu consigo abrir 4. 4 dá pra abrir? Dá pra abrir? 4 dá pra abrir. 17 dólares. Certinho, mano. 4 dá pra abrir, 17 dólares. E... 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 Eu acho que pagou mais que 17, tá? Eu acho, só acho. 16, tá bom. Beleza. Vamos lá pro evento de Natal agora, galera? Não é evento de Natal, não. É evento do Pirata. Vou me mostrar pra vocês aqui, ó. Cada cartinha dessa é 200. Eu abri, eu já ganhei uma skin. E por aí vai. Tem muitas cartas maiores que você pode abrir e tentar um profit, entendeu? Eu abri mais uma, ó. Mec 10zinha. Abri mais uma aqui, de malandro. E, ó, 27. Querendo ou não, eu ganhei 3 skins de graça, tá, galera? E tem essa aqui também. Eu gosto muito desse tipo de evento. Tem o Pirata Tesouro. Deixa eu ver quantos que é isso aqui. Aqui você escolhe o valor que você quer colocar, 395. Vou colocar 396. Vamos ver com 296 o que a gente ganha. Mais um 296. Vamos ver aqui. Mais um 296. Beleza. Ah, dá pra fazer upgrade. Aqui é pra fazer upgrade, mano. Entendeu? Vamos pôr todas essas skins aqui, ó. Vou pegar um monte de skins agora, galera. Que skin barata que eu faço sorteio pra vocês, tá ligado? 79%. Não, tem que ser uma skin mais baratinha, galera. Mais baratinha. Não dá. Tem que ser só ela, velho. 2%, quem é que vai dar, mano? Quem é que vai dar 2%, velho? Um de skin não vai dar, não. Tudo bem. Só pra nacionalizar, a gente tem 800 coins, mano. 800 coins. Deixa eu ver aqui esse daqui, ó. Abri caixa do evento. Como que faz pra você ganhar, entendeu? Entendeu? E esse aqui, galera? Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é o que você ganha. Ah, não. Entendeu? Você vai juntando pontos pra ganhar. Ah, vou abrir, então, o tesouro, então, galera. Nós temos 800... 803. 803, 803. O dos diamantes dá uma skin legal pra nós. 1,9, beleza, galera. Deu uma skin legal, parabéns. Fechou, rapaziada. Basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que os senhores tenham gostado desse vídeo, tá, mano? Esse vídeo aqui ficou um pouquinho meio diferente, mas abrimos umas caixas aí, conseguimos profitar. Dava pra gente tentar brincar no upgrade aqui pra gente tentar profitar mais. Quer ver, mano? É porque eu falo assim, ó, 2x aqui no site, galera. É bem mato, tá ligado? Ó, tipo, 39 dólares vai virar uma faca aqui, ó. Tá vendo? Virou uma faca, mano. Então, se você estiver dando mole aí e quiser aproveitar dentro de um lugar bom, K-Drop é o seu lugar, tá ligado, mano? K-Drop é o seu lugar. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês gostarem, deixe o like, se inscreva no canal, beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.